Olá, meus Screamfans! Hoje estou aqui pra começar a maratona de facada, porque vai ser uma facada a cada dia. Eu tô zoando, tá? Ou não, tomem cuidado, mas eu tô aqui, na verdade, pra falar que eu vou fazer um especial sobre Pânico, então todos os dias teremos um vídeo sobre o filme aqui no canal, começando com hoje, onde eu vou analisar, falar um pouquinho sobre as novas cenas que saíram de Pânico 6 no clipe da Demi Lovato, em alguns materiais promocionais de behind the scenes, então vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas já deixa avisado que a partir de amanhã e nos próximos dias teremos análise de Pânico 1, 2, 3 e 4, e na quarta-feira, se não me engano, dia 8, teremos análise sem spoilers sobre Pânico 6, que eu já vou assistir na terça Pânico 6, mas só posso falar na quarta, e também na quarta ainda, se tudo der certo, sai à noite análise com spoilers, onde eu vou falar sobre o Gush Face, onde eu vou falar o que eu achei no final, tudo com spoiler. Então já se preparem que vai ter muito conteúdo, até o dia 15 vai sair conteúdo, pra vocês terem ideia que eu preparei uma coisa bem legal pra vocês, vou ranquear melhores cenas de abertura, vou ranquear tudo o que vocês quiserem, aliás, deixem aí dica nos comentários do que vocês querem que eu faça vídeo, porque a partir do momento que eu assistir Pânico 6, vai começar um monte de lista aparecer aqui de Pânico, até o dia 15, então vocês têm aí muito tempo pra colocar um monte de coisa nos comentários, hein? Já se prepara que vai ter conteúdo aqui até dizer chega. E antes de eu falar das novas cenas que saíram de Pânico 6, não esquece de já clicar no botão do like, se ainda não clicou, se inscreve no canal do Botas de Vermelho, que é muito importante, rápido, fácil, não te custa nada, então clica lá, se inscreve. Não esquece de deixar um comentário também sobre essas cenas que eu vou comentar, então comenta sobre as cenas que eu vou comentar, pra saber se a nossa ideia bateu, se as nossas teorias estão batendo, coloca tudo lá embaixo, e claro, não esquece de me seguir lá no TikTok, que eu vou também trazer muito conteúdo aqui e lá. Então vão ter conteúdo em todo lugar. Conteúdo diferente, hein? Então um complementa o outro, acompanha nos dois lugares. Essas cenas que a gente vai falar hoje saíram no videoclipe da Demi Lovato de Still Alive, que é a música original que ela fez pra Pânico 6. Não sabemos se a música vai estar durante o filme, será que na cena do Halloween? Talvez pode tocar ali, mas eu sinto que vai ser a música que vai tocar nos créditos finais. Eu até gosto quando músicas assim tocam no crédito final, que sempre me remete ao filme, quando eu lembro da música. E eu queria só destacar, antes de continuar, que, meu Deus, essa musiquinha da Demi Lovato não sai da minha cabeça, principalmente o refrão I still alive. Eu gosto bastante dessa vibe de rock que coloca em filmes de terror, então a Demi Lovato se encaixou perfeitamente bem. Imagina se ela tiver uma participação? Tem um amigo meu que adora a Demi Lovato, e ele tá sedento por ela aparecer no filme. Seria muito legal ela aparecer na festa de Halloween, numa ceninha rápida, não interpretando a Demi Lovato, ou até mesmo interpretando ela mesma. Mas, sei lá, uma personagem qualquer, e que morre num beco, nossa, seria muito da hora. Enfim, eu gostaria de ver a Demi Lovato na franquia screen, não só na trilha sonora, mas dentro do filme. A primeira cena que eu separei pra gente comentar é a do Chad e a Tara, sentados um na frente do outro. E lembra que a gente já tinha aberto a teoria de que eles estariam namorando nesse filme, por causa daquela cena que ele pega na mão dela, né, os dois estão de mãos dadas ali, quando o Ghostface vai atacar? Então, essa cena deixa ainda mais claro que isso tá acontecendo. os dois, um pertinho do outro, ele dando uma piscadinha assim, olhando pra boca dela, parece. Pra mim, é romance e quase que confirmado isso. E, aliás, essa roupinha que a Tara tá, é a da fantasia de Halloween dela. Então, essa cena se passa no dia do Halloween, que é a mesma cena que a gente vê ela ali, meio que conhecendo a Nika, pelo visto. Parece que a Nika tá conhecendo ela, cumprimentou ela. Se vocês notarem, ela tá com a fantasia aqui completa, ó. A roupa é igual àquela da outra cena. E a Nika tá com aquela fantasia que eu falei nos spots anteriores, que apareceu ela rapidinho, eu falei, ah, esse negócio se passa no dia do Halloween. E é a mesma fantasia que ela tá aqui nessa festa de Halloween. A Mindy também tá com a mesma roupa. A única pessoa que mudou de roupa foi a Tara, que tá aqui com uma roupa diferente da roupa que ela tá, nessa cena que ela aparece aí, diferente. Enfim, vocês entendem. Então, teremos uma festa de Halloween. Isso é bom. Eu gosto de coisas assim, espero que essa festa seja logo no começo do filme, quando eles ainda tiverem de boas. Sem gosto de face aparecendo. Estamos curtindo nossa vida de jovens. Outra cena também que aparece nesse videoclipe é da Gail e da Sam dando as mãos. E eu achei lindo. É um framezinho rápido, mas eu achei lindo. A forma com que a Gail olha pra mão da Sam, a cara meio triste da Sam, mostrando que ela realmente tá vendo tudo isso acontecer de novo. E a Gail tá, tipo, na sexta vez que tá vendo isso acontecer. Então a Gail tá mais conformada que a Sam. Então as duas se aproximaram muito. A própria Melissa já tinha falado que a Gail e a Sam tinham se aproximado demais. Então isso fica muito claro já nessa cena que elas tão dando a mão. E a gente tem outros vislumbres dessa mesma cena em alguns materiais de Behind the Scenes. Então essa é a cena que a Gail e a Sam vão dar uma conversada, provavelmente sobre tudo isso que vai acontecer novamente, sobre o museu do Ghostface, que é o lugar onde elas tão conversando. Talvez a Sam olhou pra roupa do pai dela, né, de Ghostface e isso atiçou alguma coisa nela. Vai ser interessante essa conversa, tô sentindo que vai ser um ponto interessante do filme. E eu quero ressaltar que eu gostei desse tarninho rosa da Gail junto com essa calça jeans. Ficou maravilhoso. Gail é sempre estilosa, né, pelo amor de Deus. Na verdade, tudo cai bem na Courtney Cox. Esse é o ponto. A gente também tem uma cena na cozinha da casa que vai ser atacada pelo Ghostface. Tá todo mundo ali tranquilo, suave. Provavelmente ainda nenhum ataque aconteceu com eles porque tá todo mundo muito felizinho, sabe? Muito alegre. Eu acho que isso acontece ainda antes de todo o caos. Eles tão jantando, a mesa toda arrumadinha. E tem um Prata Mais, que é pra Anika, que tá nessa mesma cena. Eles dando as mãos, todos bonitinhos. Ah, essa cena é tão bonita. Eles dando as mãos, felizes, sorrindo. Eu gosto de ver eles felizes, porque eu gosto desses personagens, sabe? Mas aí eles recebem mensagens, parece que é uma coisa bem Pretty Little Liars. E eles levantam. E o Ghostface provavelmente bateu na porta, até a Anika aparece nesse momento. E essa é a cena que a gente vai ver o ataque do apartamento, onde o Ghostface vai atacar a Anika, ela vai fugir, vai ter o Jason morto no banheiro, blá, blá, blá. Acontece isso, acontece aquilo. E aí todos escapam, passando pela escada, e a Anika morre. Aliás, teve um spotzinho que apareceu aí, recentemente, que mostrou a Anika sendo atacada. E vai ser a cena onde vão cortar ela. Não sei se vai ser no braço, mas o Ghostface ataca ela contra uma parede ali, contra uma estante. Então é bem pesada a cena. Aliás, o filme foi classificado aqui no Brasil pra 18 anos. Então já prepara autorização se você não tem 18 anos, ou vai com um acompanhante pra você conseguir assistir. Se você chegar no cinema sem autorização e sem acompanhante, você tá ferrado. Então já corre atrás disso pra conseguir. E se vocês quiserem saber mais disso, depois me chama no TikTok, que aí a gente conversa mais, eu faço um videozinho explicando. Mas é isso. Temos aqui outra cena da Tara chorando dentro da bodega, né, da mercearia. E, nossa, a expressão na cara da Jenna tá muito boa nessa cena. A maquiagem toda desbotada. Gostei demais. É muito bem feita. A Jenna também arrasa atuando. Temos essa outra cena mostrando todos ali reunidos num local que estamos ainda em dúvida se é uma delegacia ou se é um hospital. Eu acho que é um hospital. Eles não mostraram partes internas do hospital em nenhum momento desse trailer, de nenhum material promocional. Mas eu sinto que vai ter alguma cena da gay ou no hospital. E essa cena deve vir depois do ataque do apartamento onde a gay ou vai ser ferida. A gente sabe que vão cortar o braço dela, alguma coisa do tipo. Não acho que vão matar ela. Então eu já deixo isso claro. Eu acho que ela vai ser ferida, vai pro hospital. E por isso que tá todo mundo aqui esperando porque eles se preocupam com a gay ou eles gostam dela. Eles até se encontraram no santuário antes disso acontecer porque a gente sabe que a gay ou levou todos eles lá. Então eles estão aqui esperando. Provavelmente enquanto eles estão deitados nessa cena a Senna deve estar conversando com a gay ou o Danny tá aqui junto depois desse momento. E aqui a cara da Tara não tá muito legal mostrando que a Senna deve ter dado alguma notícia ruim pra ela. Uma notícia que ela não gostou. E a Senna tá chorando nesse outro take mostrando que talvez o caso da gay ou seja grave e ela esteja ali internada em coma, alguma coisa do tipo que o Ghostface deixou. Mas todos os amigos estão unidos, a Mindy tá tentando ser positiva. Então, essa cena aqui que a Mindy e o Chad estão sorrindo mas a Sam e a Tara tá meio pra baixo, eu não sei muito bem o que tá acontecendo. A gente até viu o Danny aí de relance nessa mesma cena e eu fico imaginando o porquê que os dois tão felizes se a gente sabe mais ou menos que talvez a Anika tenha morrido. Será que a Anika já morreu enquanto essa cena tá acontecendo ou será que não morreu? Eu fiquei me questionando sobre a ordem cronológica porque eu acho que a Mindy não estaria com esse sorriso no rosto se a Anika tivesse morrido recentemente. Ou será que é a Anika que tá no hospital? Eu acho impossível ser a Anika. Eu sinto que é mais a gay. O que vocês acham? Coloca nos comentários pra gente debater um pouco mais. Porém, eles estão unidos, são amigos e eu gosto disso. Eu gosto dessa união que eles emanam, sabe? Esses personagens tem essa união. Agora sobre cenas de behind the scenes a gente vê a Tara e a Sam fora da delegacia depois de darem o depoimento depois do ataque da bodega. Pelo menos na minha perspectiva essa é a cena. Aquela que a gay vai usar o terninho azul. Famoso terninho azul que é lindo. E essa cena deve acontecer antes de todos ali irem até o santuário do Ghostface. Eu já tinha teorizado isso em outro vídeo então se vocês não entenderam vai no outro ver porque tem teoria que eu já falei nos outros que eu não vou ficar repetindo aqui. A gente também vê uma cena de uma outra perspectiva da Tara caindo e da Sam ajudando ela. Gostei que realmente colocaram a Melissa pra segurar ela porque não parece que tem cabos nessa cena. Não sei se vocês estão vendo aqui mas não parece que tem cabo nenhum. Achei corajoso da parte da Jenna colocar aí a sua segurança nas mãos da Melissa. Outra cena da Melissa e da Jenna no santuário a Mindy também tá aqui essa cena deve vir antes, né? A gente também vê o detetive Bailey a Sam e a Gale juntos dentro do santuário e uma das cenas mais intrigantes desse behind the scenes que me deixou com uma pulga atrás da orelha e que me fez pensar o porquê o filme foi classificado pra 18 anos é essa que a gente vê o detetive Bailey perto de uma geladeira ele tá falando no telefone o policial tá passando e gente olha a quantidade de sangue dentro dessa geladeira olha isso é muito sangue então a ideia de que talvez tivesse uma cabeça decapitada ali é real e pode se concretizar nesse filme e já tinham até circulado algumas teorias de que realmente teria uma cabeça decapitada nesse sexto filme e essa cena aqui pelo menos deixou um pouco mais claro e eu queria tanto descobrir de que esse apartamento eu queria identificar será que o apartamento da Laura será que o apartamento do Jason não sei de quem é mas olha tô intrigado em descobrir eu vou descobrir terça-feira quando assistir o filme mas sei lá coloque as teorias de vocês porque não dá pra pegar referência de quem pode ser esse apartamento aqui e eram essas as cenas que eu queria conversar com vocês sobre Pânico 6 novas teorias incluindo uma cabeça decapitada por essa vocês não esperavam ou esperavam não sei coloca nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo coloca aí se vocês concordam com as teorias se vocês discordam o que vocês acham que vai acontecer me contem tudo o que vocês estão aí querendo falar que eu vou ficar feliz em ouvir vai no TikTok depois que a gente conversar um pouco mais também não esquece de deixar o like e acompanhar os próximos vídeos dos próximos dias que tem bastante coisa legal mas gente como eu tô empolgado em fazer vídeo de Pânico pra poder falar de todos os filmes de todas as coisas dessa franquia maravilhosa fiz os roteiros com tanto carinho falei sobre Jill Roberts falei sobre Mickey falei sobre absolutamente tudo então tem coisa boa vinda aí é isso gente muito obrigado por assistir e não esquece de clicar no like se ainda não clicou se inscreve no canal no botão vermelho e comenta muito lá embaixo beijo e tchau